Olá, meus amores! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes na nossa última live da semana Endocrino Fashion Week, a nossa semana especial de moda e diversidade aqui do canal, aqui do Instagram. Estou muito feliz por conta da nossa convidada de hoje, que é a Thaís Poçobon. A Thaís Poçobon é especialista em posicionamento de marcas de moda e ela é também mestranda em texto e moda pela USP, bacharel em publicidade e propaganda pela PUC Campinas e tem MBA em negócios de moda e varejo pela IMB Morumbi, além de uma série de outros estudos e tudo mais. E a Thaís, além de tudo isso, é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, a gente já trabalhou juntas, ela já fez alguns trabalhos comigo e a gente... Na verdade, estou esperando ver se ela entra, porque ela me falou que talvez atrasasse um pouquinho, mas por que eu decidi convidá-la para essa live? Primeiramente, eu queria agradecer... Ah, a Thaís entrou. Agradecer a presença dela aqui e agradecer a presença de viva nessa noite fria para a gente falar sobre esse tema que é tão importante e que tem um termo chamado diversity washing, que é a lavagem da diversidade, que veio do greenwashing, que foi justamente a live que eu fiz com a Thaís no ano passado, na Endocrinio Fashion Week do ano passado. Então, minha querida, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite. É um prazer enorme ter você aqui de novo, mais uma edição da Endocrinio Fashion Week. Então, dá um alô aí para a galera e se apresenta e já vamos começar aí no tema. Ótimo. O prazer é meu de participar. Eu adoro bater esses papos, né, que no fim das contas acabam sendo tão integrados com tudo aquilo que a gente acredita, né, que parecem sendo distantes, mas que na verdade estão totalmente conectados. Entrou uma ligação aqui para mim, desculpa. Ah, claro que tinha ficado baixinho. Cortou meu áudio, né? Entrou uma ligação. Espero que não me liguem mais. Gente, eu estou em live, não posso atender. Bom, eu sou a Thaís. Hoje eu trabalho como consultora de branding, gestora de marcas, estrategista de marcas de moda. Na verdade, desde 2017 eu tenho a minha consultoria, que é a Anima Fashion. E eu sou graduada em comunicação social, publicidade e propaganda e pós-graduada em moda. Agora eu estou fazendo mestrado em texto e moda. Então, a minha área de trabalho eu nem tenho uma definição, assim, né? Eu sou uma publicitária que estuda moda, eu sou uma pessoa da moda que trabalha com comunicação. Então, de modo geral, eu estou sempre navegando entre essas duas áreas, né? Então, eu trabalho hoje ajudando marcas a se posicionarem, a criarem mais valor para as suas empresas e principalmente para o mercado, para elas serem marcas, não mais uma marca, né? Eu falo que eu ajudo a criar marcas que vão além do discurso, que elas consigam, de fato, ter alguma coisa para agregar na sociedade, né? Então, é isso que eu faço. E exatamente o que você faz no seu trabalho é a contramão do tema da nossa live de hoje. Exatamente por isso que eu resolvi te convidar. Então, Amores, a gente veio falando ao longo dessa semana sobre diversidade, né? A gente teve a presença aí de pessoas que trabalham diretamente com moda e que fazem parte de grupos. Eu não gosto do termo minorias porque eu nem sei se são minorias em número, se a gente for ver, né? Mas que são grupos que não têm muita representatividade dentro do conceito de padrão de beleza, de imagem, das imagens que a gente é exposto na mídia e tudo mais. E nos últimos tempos, a gente vem vendo muito, avassaladoramente, o aumento da presença desses grupos nas comunicações de moda. Mas se por um lado isso é uma coisa muito positiva, né, Thaís? Por outro, muitas vezes acontece o que a gente já falou no ano passado em relação à questão da sustentabilidade. Existe muito discurso, mas na hora da prática, na hora do... Vamos ver, quando você vai entrar nessas empresas que colocaram lá no outdoor uma modelo, né? Que é negra, poliçais e mulher trans, por exemplo. Não tem pessoas assim trabalhando nessas empresas. E aí, eu queria, Thaís, que você explicasse um pouquinho como que funciona isso, né? E como que nós, como consumidores, podemos identificar quando isso acontece e identificar o oposto, né? Modas, marcas que realmente estão preocupadas em abraçar essa causa de forma verdadeira para a gente poder apoiar essas modas, essas marcas, em vez de fazer a nossa compra de forma consciente, também ajudar, de alguma maneira, a esse movimento da diversidade de crescer. Então, deixa a palavra aí para você, minha querida. Legal, Ju. Eu vou começar pegando um gancho no que você falou inicialmente sobre as minorias, né? Que, na verdade, esse conceito, acho que até vale passar, porque eu tenho certeza que pode ser dúvida para muita gente. Quando a gente fala desses grupos perem minorias, a gente, na verdade, se refere até o termo que tem sido mais popularmente usado agora, são grupos minorizados. O que significa? Que são grupos de pessoas que, dentro de uma sociedade como a nossa, que deveria ser democrática, tem ainda menos voz, tem menos poder de decisão, principalmente. Então, partindo disso, a gente entende a importância que isso tem, né? Então, quando a gente fala de grupos minorizados, quando a gente vê, por exemplo, a população negra no Brasil, mais de 54% de não-brancos, na verdade, porque aí a gente está incluindo pessoas que não necessariamente são negros retintos, outro termo que a gente tem ouvido bastante, né? Que são as pessoas que vêm de família, né? De pai e mãe negros. Então, a pessoa também, ela tem a pele mais escura, ela tem um biotipo, né? Mais puro dentro do que a gente lê como a negritude, digamos assim. Então, a gente chama isso de, esse perfil, né? De negros retintos. Então, no Brasil, a gente tem 54% da população não-branca. Então, é a maioria. Mas, ainda assim, essa população, ela não tem poder de voz dentro da sociedade. Então, a gente considera isso uma minoria, portanto, né? Então, quando a gente vai ainda para outras divisões, esse número fica ainda mais expressivo, né? Mais compreensivo de saber por que a gente fala, por exemplo, de comunidade LGBTQIA+, que são grupos também, minorias, porque são grupos que a gente não vê. Eu acho que tem muito sobre isso. A gente fala de visibilidade também, uma coisa que também está muito presente no seu trabalho, é da gente ver essas pessoas, saber que elas existem, né? E, quando a gente leva isso para a atuação das marcas, a gente logo associa com como as marcas comunicam, né? Então, a gente está olhando para as campanhas e, a partir das campanhas, a gente começa a ter algumas percepções do que aquela marca faz, que é normal. Então, uma propaganda que a gente viu hoje no Instagram, as marcas estão lá. Então, quando a gente vê uma marca se utilizar da figura de uma pessoa que faz parte de um desses grupos minorizados, a gente tem, é normal que a gente tenha popularmente essa percepção de inclusão. Então, olha, essa marca está colocando lá uma pessoa, ela está trazendo uma visibilidade. Então, bacana. Acho que essa marca é legal, né? Mas o que acontece é que, hoje a gente está trazendo para a pauta um chamado maior, eu acho que de aprofundamento dessa percepção, né? Então, mais do que a gente só olhar para a imagem dessas pessoas nas campanhas, justamente como você disse, entender o que essas pessoas, esses grupos significam para essas empresas. Mais do que ser uma figura ali ilustrativa na marca, dentro de uma publicidade, o quanto essas figuras existem nas empresas e não só tem uma pessoa que trabalha aqui dentro da empresa que não é um cargo gerencial, não é um cargo de decisões, mas tem aqui uma cota, digamos assim, de pessoas que fazem parte desses grupos minorizados. Então, é muito legal você ter trazido isso aqui para a nossa conversa, porque é um chamado que a gente faz, inclusive, para os consumidores, né? Para que se entenda que mais do que a gente olhar e falar bacana, essa marca se preocupa a partir de uma publicidade, que a gente amplie também a nossa investigação, de certa forma, né? Para saber o quanto isso se estende, né? O quanto isso se aprofunda ou isso só fica ali na imagem, literalmente. É, e uma coisa que, na verdade, eu queria te perguntar desde a live do ano passado e a gente acabou falando, porque são assuntos tão importantes e que trazem tantas discussões, né? Mas como que a gente pode fazer essa pesquisa? Porque, por exemplo, eu fico pensando, tem uma marca de biquíni que eu passei a comprar dessa marca depois que eu comecei a ver no Instagram ela colocar modelos plus size também, porque biquíni é um negócio que quase não existe diversidade dentro das propagandas de biquíni. E no momento que ela começou a colocar modelos plus size, ela me sentiu um pouco mais representada, porque são corpos que parecem mais com o meu e que, na verdade, fazem mais sentido para mim. Eu achei isso super legal. Inclusive, indiquei essa marca para outras e não tinha parado para pensar que isso podia ser só ali, né? Na verdade, muitas vezes, você chega na loja e nem acha um número grande do biquíni, né? Então, olha, se não for uma coisa óbvia do tipo, beleza, tem um biquíni aqui no Instagram, mas na loja esse número não existe. Não sei se isso aconteceu com essa marca ou não, tá? Só estou colocando aqui como uma possibilidade. O que mais que a gente pode fazer como consumidor para pesquisar e ir atrás, né? Para a gente entender realmente se é uma marca que está preocupada com diversidade ou se ela só está fazendo bonito na rede social. Não é só a gente que coloca filtro na selfie, viu, amor? Às vezes as pessoas fazem a lavagem da imagem também, né? Com certeza. Então, Ju, uma coisa que eu até anotei aqui para a gente falar, que eu acho que faz bastante sentido com a pergunta, é que existem vários níveis, assim, né? Vamos falar de várias possibilidades, várias camadas para a gente entender o quanto essas empresas, né? Antes de olhar para as marcas, como... A marca é uma percepção, né? A marca é uma coisa que é construída pelas empresas para gerar valor para seus produtos e para criar identificação para os seus clientes, em resumo. Então, quando a gente fala de marca, às vezes a gente está falando de toda essa percepção que a gente tem e às vezes você esquece que por trás dessa marca existe uma empresa, que nada mais é do que um conjunto de pessoas, trabalhando para determinada finalidade, né? Então, isso que a gente fala de ah, só olhar ali, existe aquela representação, então a gente vai falar existe uma... Isso provoca uma representatividade porque eu consigo me ver dentro daquilo, me sentir representado, como você disse. Então, a representatividade, ela está muito relacionada a isso. Mas, será que ocorre a inclusão? Então, são termos um pouco distintos, né? Quando a gente faz a representatividade, ela realmente, ela é mais visual. Ela é mais simbólica, até, de certa forma. E existe até um termo para isso que tem sido chamado de tokenismo, que é utilizar algumas figuras como token. Então, assim, para ficar bem na fita, para criar essa percepção dentro da minha marca, eu coloco essas pessoas, trago a minha comunicação para esse meio que eu quero que as pessoas entendam, que eu estou preocupado com isso. então, fiz a minha parte. Então, fui até certo ponto. Então, a gente pode considerar que essas marcas, eventualmente, elas vão ter uma comunicação diversa, podem ter, elas vão ter uma comunicação que vai ter uma... provocar uma representatividade, né? Criar a identificação com o público, mas não necessariamente trabalham a inclusão daquilo. E a inclusão, por exemplo, pode ser feita se eu trabalho com uma modelo, uma mulher, um homem de tamanhos grandes, e coloco aquilo na minha campanha e trago essas pessoas também na hora de pensar nos meus produtos, eu estou promovendo a inclusão. Então, aí eu estou não só utilizando da imagem, mas eu estou fazendo aquilo dentro da empresa e a imagem reflete, né? Então, eu acho que muito do meu trabalho é sobre isso, é explicar para as empresas que essa percepção, ela não é de trás para frente, não é pensar como a sua publicidade vai causar alguma coisa, vai causar alguma percepção no seu público. Primeiro, você ter ações dentro da sua empresa e você refletir na sua publicidade as suas ações de verdade, né? Porque a publicidade não resolve nada. Então, essa é uma questão, assim, eu sou uma pessoa, acho que, principalmente por trabalhar com isso, eu sou bem cética. Então, eu parto do princípio de que o que eu vejo na publicidade é só uma imagem que foi feita para me vender, para me criar uma percepção. Então, eu parto, assim, vi, gostei daquela imagem, acho aquilo bacana, mas eu acho que eu não me permito, sabe, envolver tanto, ficar tão seduzida com aquilo, né? Porque eu acho que é só uma, é uma coisa fácil de ser feita, sabe, Ju? É uma coisa fácil de resolver para que crie essa percepção das pessoas, né? Então, eu acho que antes da gente perguntar, assim, se essa marca está trazendo diversidade para as suas campanhas, que geralmente é isso que a gente cobra, em épocas onde esses assuntos estão mais na pauta, é normal que a gente vá lá no Instagram e fale, nossa, mas só corpos assim, mas só esses grupos de pessoas, eu não estou me sentindo representado, eu queria ver mais pessoas como eu na sua publicidade. Então, a nossa reclamação, assim, enquanto consumidor, acaba ficando nesse nível. E o lance é a gente levar isso para uma percepção de inclusão. Então, a gente vê que a publicidade, claro, é o que a gente tem para ver, mas a gente começar a entender o que a gente pode cobrar além disso, sabe? E aí, é claro que a gente depende muito de um fator que é a transparência das empresas, porque a gente vai ter aquilo que a gente recebe, aquilo que é dado pela empresa. Se ela está fazendo alguma coisa errada, ela não vai ter no site dela falando o que ela faz de certo e errado. Então, a gente vai indo para uns níveis de cobrança, assim, de consciência aí depois para poder fazer essas cobranças, que é bem aprofundado. Então, é você... Quando a gente vai fazer uma decisão de compra, por exemplo, por uma marca, se a inclusão é uma questão importante para nós, para considerar, conduzir aquela escolha, aquela decisão de compra, ela não pode parar numa análise só da campanha. Ela tem que ir para uma outra investigação. Então, se você não encontra, por exemplo, no site da empresa, algum campo, um sobre nós, que geralmente as empresas têm lá, né? Antigamente, isso parecia que era até mais claro, mais importante, as empresas faziam questão de ter uma missão, visão e valores ali. E isso foi tomando... Foi dando lugar para outras coisas, né? Mas as empresas mais sérias ainda têm. E você vai encontrar algo sobre nós, você vai buscar informações, por exemplo, mesmo nas redes sociais, né? De quem são as pessoas que estão por trás? E quem são as pessoas que estão pensando para fazer aquilo? Aquelas pessoas em quem somos. Exato. Então, olhar aquilo e levar aquilo para um questionamento, se isso é realmente importante, né? Então, claro, é basicamente isso, é não parar só nesse questionamento da publicidade, sabe? E exigir essa transparência. E aí, até sobre isso, tem uma coisa que... Uma matéria que eu trouxe, que eu acho que vai ser bem ilustrativa, quando a gente coloca as coisas em número, fica mais fácil, né? Da gente perceber o tamanho do problema, até. Mas, fazendo um recorte para uma das pautas, claro que quando a gente vai falar de diversidade, a gente realmente está falando de... Não sei nem um sinônimo que a gente pode usar para isso, mas é ter o máximo de pessoas diferentes possível, né? Então, é realmente a gente não se concentrar só num padrão e olhar só para determinadas necessidades e tal. e a gente realmente incluir proporcionalmente, né? De maneira ideal, as pessoas que existem mesmo naquela comunidade, no país que a gente está atuando, enfim. Então, é olhar para todo mundo, né? Não é olhar só para um grupo, basicamente. Então, tem vários recortes quando a gente vai para isso, né? E tem vários grupos que, em determinados sentidos, são mais ou menos vistos, né? Tem menos representatividade. Mas, em especial, a causa racial no Brasil é um problema que a gente tem estrutural, de base, e que acaba se refletindo em muitos outros problemas, né? Então, é uma das grandes... Uma das grandes questões que a gente tem, inclusive, que vem sendo cada vez mais observadas, né? Pela população e, consequentemente, pelas empresas também. E, no ano passado, a gente teve aquele episódio do que aconteceu nos Estados Unidos e que acabou se refletindo aqui no Brasil e que trouxe esse assunto bastante para a pauta, que foi o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né? Que foi assassinado pela polícia. Isso levantou várias questões, até sobre o Brasil, o quanto isso acontecia no Brasil também. Mas, o que interessa aqui para a gente é que aconteceu, na época, uma mobilização das marcas em cima desse caso. Nos Estados Unidos, as marcas começaram a colocar um post com a publicação do Instagram em todo em preto, né? Então, postava um quadrado preto e aconteceu, acho que, no dia seguinte, uma coisa assim, ou alguns dias depois, em sinal de respeito à causa, em sinal de, olha, nós estamos olhando para isso, somos uma empresa que está olhando para essa causa, essa problemática e tal. E aí, despertou essa questão de, tudo bem, vocês estão colocando esse quadradinho preto, mas o quanto essa causa de verdade é importante para vocês? Porque colocar um quadradinho preto é fácil. Não é? O que muda, assim? O que isso muda de forma expressiva, verdadeira para a população? Quantas pessoas vão deixar de morrer porque você está usando esse quadradinho, sabe? É um assunto bem sério, mas é isso, né? As marcas acabam tendo, se aproveitando dessas pautas, porque foi uma pauta que deu muita visibilidade, sempre assim, da maneira mais fácil. Ah, é só colocar um quadradinho, hashtag Black Lives Matter e estou fazendo a minha parte, né? E esse ano, a Bárbara Poene, da Ellie, ela fez uma matéria investigativa, assim, muito bacana, muito interessante, que na verdade foi, o New York Times tinha feito já uma similar, investigando com as marcas brasileiras de moda, obviamente, que tinham colocado, que tinham falado nessa época, colocado o quadradinho, feito alguma ação, perguntando um ano depois, o que elas tinham feito? Como é que estava essa causa dentro da empresa, né? Porque na época, essas marcas também foram cobradas nesse sentido, falaram que você está usando um quadradinho preto, mas eu nunca vi uma modelo negra na sua campanha, os produtos que você faz nunca atendem essa população e a gente sabe que você só está fazendo isso para aproveitar esse buzz e tal. E elas foram questionadas e elas se posicionavam. Ah, se eles se posicionavam? Era muito assim, não, mas a gente está, nosso dia a dia, a gente apoia a causa, né? Então, tem muito isso de marcas que se colocam como nós apoiamos a causa, mas a gente não precisa que se apoie, a gente precisa que faça alguma coisa. Então, assim, você falar, eu sou contra racismo, nossa, não é o mínimo que você... Thaís? Gente, quem que travou? A Thaís ou eu? Alguém pode dar o feedback aí para mim, fazendo um favor? Pessoal? Quem está online aí, me avisa. Ah, foi a Thaís que caiu. Eu espero que ela volte logo, porque o assunto estava... Ah, foi a Thaís, obrigada, o assunto estava ótimo e isso é muito interessante, da gente... Pronto, acho que ela voltou. Da gente conseguir trazer essa avaliação um ano depois. Pronto, voltou, né? Voltei! É, e eu queria... Na verdade, foi uma matéria feita nos Estados Unidos sobre marcas do Brasil, foi isso, querida? Não, não, na verdade, antes da Bárbara fazer essa matéria aqui no Brasil. Ah, New York Times tinha feito uma, isso, e lá, e até trouxe esses números de lá, né, com marcas globais, eles fizeram com marcas que são essas grandonas, internacionais, que a gente conhece, eles conversaram com 64 marcas globais, perguntando para essas empresas qual era a porcentagem de pessoas negras dentro da empresa, né? Então, assim, ah, eu tenho aqui no meu administrativo tantas pessoas negras, ou tanto por cento do meu administrativo, tanto do meu operacional, tanto faz parte do meu board de decisões, enfim, né? E 60% dessas marcas, dessas empresas, das 64, 60% não responderam. A maioria não respondeu o jornal, o New York Times, a respeito da, de quantas pessoas negras eles tinham dentro da empresa. 25% responderam parcialmente a questão e 12% só responderam de forma integral. Aí, dessas, 4% tem pessoas negras na presidência executiva, tem ao menos uma pessoa negra na presidência, né? Na parte executiva. E, na diretoria criativa, os estilistas, designers da empresa, só 6%. Então, quando a gente para para pensar, o que que isso reflete? não é só uma questão de oportunidade de trabalho para essas pessoas, mas é que se você tem uma empresa global e se você tem, dentro do seu board de decisões, só 6% dessas pessoas, quanto pessoas negras, como que, como que esses produtos são? Entendeu? Como esses produtos são pensados por pessoas não negras, né? Digamos assim, por outras etnias. E isso reflete, a gente sabe que, principalmente, quando a gente fala de criação, de moda, a visão, a vivência das pessoas é muito importante para aquilo que é criado. Então, mais do que a gente falar que a representatividade ela é importante para que o cliente seja visto naqueles produtos, é para que a gente crie, dentro das empresas, essa cultura muito mais diversa e mais inclusiva. Então, a gente só consegue mudar, eu acho que efetivamente, essa questão quando a gente tem mais pessoas diferentes pensando junto, né? Então, se uma empresa quer ser mais representativa, ela precisa começar primeiro dentro, né? Nas estruturas. Então, eu preciso de pessoas ali que tenham essa visão. Então, como eu vou fazer, falar de uma causa LGBT, se dentro do meu borde de decisões eu não tenho ninguém desse grupo? Eu vou estar falando pela pessoa, o que é pior ainda, né? Eu estou sobrepondo a minha opinião e a minha voz à frente dessas pessoas quando, na verdade, elas deveriam estar aqui ocupando esses espaços e trazendo as vivências delas, né? Então, por isso, é uma questão bem aprofundada, digamos assim, né? Eu sou uma pessoa radical, né, Ju? Então, para mim, tudo tem que ser tratado realmente na raiz da questão, é muito interessante porque muitas vezes a gente nem para para pensar nessas coisas quando a gente está comprando ou quando a gente está sendo exposto a essa publicidade porque, às vezes, a gente é exposto sem nem perceber, né? a gente não é essa, né? Exato, e a gente nem para para refletir sobre isso, né? Por exemplo, essa história da marca do biquíni que eu falei no começo, até eu ter a ideia de fazer, saindo lá com o Fashion Week desse ano sobre isso, eu não tinha parado para pensar nisso que eu, na verdade, eu fui, eu caí direitinho na conversa das fotos da rede social e eu não sei, pode até ser que seja uma marca que realmente seja inclusiva, mas eu não parei para pesquisar e eu até acho, gente, né, que ter representatividade nas imagens já é um passo, mas não pode ser um passo, não é, Thaís? E você, no seu trabalho, já se deparou com marcas que você colocou essa questão e elas falaram, ah, não, mas a gente não vai mudar nada no nosso, a gente só quer que você faça a propaganda desse jeito, por exemplo. Olha, eu acho que pelo meu posicionamento até, eu sempre deixo muito claro que essa é a minha visão, que são os meus valores, então quem me procura para trabalhar comigo já chega sabendo disso, já sabe que a minha abordagem é assim, né, então é algo que, mas é do meu papel também, enquanto consultora, trazer, muitas vezes, sua tona, porque existe exatamente isso, Ju, as empresas, por não terem contato com as minorias, com os grupos minorizados, nem atinam sobre isso, e aí a gente parte de um ponto onde é preciso ter empatia, e às vezes a empatia ela é forçada pelo sistema, então é isso, não é nem que é uma empatia do tipo, nossa, a gente deveria, né, estar fazendo umas ações, pensando, né, em como as pessoas estão se identificando com a gente, a gente deveria olhar melhor para os nossos produtos, para as nossas campanhas, e isso é legal, às vezes acontece, algumas marcas chegam para mim quando estão nesse estágio, começam a perceber, mas outras têm a simpatia forçada, do tipo, nossa, vamos ter que colocar, senão a gente não vai vender, as pessoas estão cobrando, então se eu não fizer isso, eu vou ser cancelado, tem essa coisa, né, do cancelamento, inclusive, que é o que eu falo, na minha empatia forçada, você é obrigado a ver o outro, então em muitas empresas que eu entro, existe sim, elas têm alguma abertura, mas elas realmente não atinam, sabe, quando a pessoa nem pensa, vive naquele mundo, por quê? Porque nunca teve alguém, internamente, que trouxesse essa visão, e isso acontece bastante, então quando eu chego para trabalhar, eu acabo fazendo um pouco desse papel, né, até trazer a minha própria vivência, enquanto mulher negra, né, apesar, eu falo sempre, deixo claro todas as ressalvas de que por ser com a pele clara e pela situação social que eu sempre vivi, eu tenho uma questão que a gente chama de passabilidade, né, que é muito diferente de uma pessoa retinta, mas ainda assim, eu consigo trazer um olhar para essas questões, então por isso é importante que as empresas tenham a diversidade começando de dentro, né, mas não significa como você falar, ah, eu caí lá na propaganda do biquíni que tinha corpos diversos e aí eu me identifiquei, mas é uma coisa, por isso que eu digo, tem vários níveis, né, tem vários níveis de desconstrução até e de interesses e olhar para isso é um grande começo, sem dúvida, eu acho que isso é melhor do que nada, mas o problema para mim está quando as empresas, por isso que a chave, a palavra chave de tudo isso para mim é transparência, porque o que acontece é que as empresas utilizam disso, dessa parte que é só midiática, para se colocar enquanto uma empresa desconstruída, responsável, sustentável e tudo mais, então no nosso papo do ano passado, né, era sobre isso, então eles falavam somos sustentáveis, porque usa ali uma, não usa plástico na embalagem, vamos dizer assim, somos sustentáveis, então eles pegam uma pequena atitude, uma pequena parcela ali de responsabilidade e já se intitulam como a empresa que está fazendo certo, digamos assim, então eu acho que é mais nesse nível que a gente precisa se atentar, né, não cair nessas nessas generalidades quando as empresas colocam, quando elas falam, então eu acho que é isso, é a gente cobrar mais transparência das empresas. Existe um movimento até o Fashion Revolution, né, que ele, é isso, o movimento é justamente a pauta que eles puxam, é quem fez as minhas roupas, e é uma discussão que levanta, uma pergunta que convida a população toda a questionar isso das marcas, e as marcas se abrem também para responder sobre isso, né, as que querem participar, então é uma semana que acontece globalmente, a gente tem várias palestras, é um evento global, enfim, para a gente fomentar essa discussão, e essa pergunta ela tem que ser constante, então quando a gente fala do Promo Marca Quem Fez Minhas Roupas é em todos os sentidos, é para saber se as pessoas que fizeram minhas roupas, elas são bem pagas, como é que é o poder de decisão delas, como é que é a vida delas, quais são, do que são feitas minhas roupas também, né, um questionamento importante de fazer, então é a gente cobrar mais transparência, sabe, e não só a gente parar na pauta de cobrar a representatividade e a imagem, porque isso é mais fácil de fazer, a gente já tem que ir no nível difícil. Bom, tem a inclusiva, tipo, faixa branca, mas a gente quer as inclusivas de faixa preta também. Isso aí, isso aí, isso aí. A Lelê perguntou aqui como o consumidor comum pode identificar que uma empresa está só fazendo propaganda e não é inclusiva. Eu acho que é por aí, né, Thais? É pesquisando mais a fundo no site, é cobrando transparência, eu acho essas iniciativas como a Fashion Revolution super legais, e na verdade, assim, a gente está aqui falando de moda, mas isso serve para qualquer empresa de qualquer área, inclusive os consultórios médicos, inclusive as clínicas, né, inclusive as faculdades. Então, assim, é que a gente está falando de semana de moda, porque moda tem muita relação com comportamento, moda tem muita relação com referência mesmo das pessoas, então eu acredito que a moda, ela começa um movimento antes talvez de outras empresas de outras áreas, né, então a gente falar sobre moda parece que é uma coisa que todo mundo se interessa um pouco de ouvir a respeito, porque é uma coisa que você usa no seu dia a dia, né, mas a gente não está falando, na verdade, na verdade, a gente não está falando só de moda, a gente está falando de tudo, né, e aí a gente pensa que, por exemplo, lógico, nem todo mundo que está aqui com a gente é dono de empresa ou enfim, é empreendedor, nada disso, mas a gente pode escolher contratar, a gente pode escolher comprar de empresas e marcas e pessoas que estejam mais alinhadas, então também cabe a nós não só cobrar transparência das empresas e aprofundar nisso, né, talvez respondendo, resumindo tudo que você falou, respondendo a pergunta dela resumindo tudo que você falou, mas também nas nossas escolhas de todos os dias, então o que que eu escolho? Como eu me posiciono, né, porque a gente está falando de posicionamento de marca, mas nós também somos uma marca, né, pessoal, se a gente for pensar assim, como que a gente se posiciona no nosso dia a dia, então tudo que você falou em relação à moda, a minha cabeça já está explodindo aqui, porque eu já estou pensando em mil pontes com mil outras coisas, assim, até com saúde mesmo, né, e aí você trouxe a questão da raça negra, mas lógico, eu sempre vou querer olhar também para a questão das mulheres, para a questão das pessoas plus size, para a questão das pessoas trans e LGBTQIA+, porque... Pessoas com deficiência também, né, que agora estão ganhando também um grupo minorizado, assim, historicamente, e que ainda passa por tantas dificuldades, né, exatamente. É, foi interessante que eu estava assistindo um filme esses dias que estava mostrando uma cena de dança e era uma cena que, assim, estava acontecendo meio que por trás, nem era nada principal do filme, mas na cena tinha um cadeirante dançando tango com uma moça e eu achei o máximo, eu fiquei maior feliz de ver. Então, assim, é um movimento que está acontecendo que dá para a gente um pouco de esperança no futuro, né? E aí vamos trazer um pouco de mensagem de esperança, assim, o que você tem visto de positivo, já que você, se você é especialista nisso, se os seus clientes todos são voltados para isso, então a gente tem que ter esperança para o futuro, realmente a coisa está mudando. Eu tenho gente maravilhosa, eu trabalho com gente maravilhosa, marcas incríveis. Então, eu tenho, assim, felizmente eu acabo tendo bons exemplos, né, eu vim até pensando que uma marca que eu não poderia deixar de falar aqui, momento mexendo com meus clientes, é uma marca de Campinas, que é a ML da Janaína, Janaína e da Marilde, mãe da Janaína, ela tem essa marca desde os anos 70, desde 79, e foi uma marca que nasceu pela Marilde, já com esse pensamento, já na época, pensando em mulheres gordas, pensando em corpos de todos os tamanhos, então, quando nem se falava de plus size, não se chamava de plus size, inclusive hoje na ML, a gente não usa o termo plus size, porque para a ML, esse é um, não é um corpo a mais, né, nessa concepção da marca, é um corpo grande, né, é um corpo de mulheres maiores, né, enfim, então não é que é um plus alguma coisa, o tamanho da ML é grande, então, são tamanhos grandes, a gente fala mais de corpos diversos, né, que não é só questão, eu vi até, Amanda falou, né, não é só questão de você pegar uma roupa ali que tem aquele molde perfeito, aquele corpo padrão, né, e ampliar aquilo, não, o corpo gordo, ele tem diferenças na distribuição, né, dessa gordura do corpo, qualquer corpo tem forma diferente, né, então as estruturas são diferentes, estrutura óssea, enfim, então a ML trata de corpos diversos nesse sentido, e desde sempre, então ela nem usava isso na verdade como algo que fazia parte da marca, porque pra elas era o natural, então até em tempo eu faço esse trabalho da gente trabalhar mais estrategicamente usando essas coisas que ela já faz e trazendo isso pra frente, contando pras pessoas. E mais do que isso, mais do que falar desses corpos diversos, a ML tem um olhar pras mulheres mais velhas, então em especial a ML atende assim com, sabe como ninguém fazer roupas pra mulheres acima de 50 anos, e da onde vem essa faixa de idade, né, porque tá muito relacionada com quando as mulheres começam a ter menopausa, isso tem uma diferença no corpo, isso cria uma distribuição diferente de gordura no corpo, né, então é aí que a ML começa a olhar pra essas mulheres, então se você entrar no Instagram da ML, você vai ver lá mulheres mais velhas, você vai ver esses corpos diversos, inclusive a Amanda mesmo, no passado já chegou a fazer foto pra ML, então ela tá mostrando, ela tá mostrando esses corpos, ela tá trazendo isso e sempre o fez, né, então a modelo de prova da ML, por exemplo, é a Marilde, que é mãe da Janaína, né, e ela tem já, Marilde, desculpa se eu errar a sua idade, mas ela já está na casa dos 70 anos, então essa é a modelo da marca, então é uma marca que tá olhando pra essas pessoas e que às vezes as pessoas falam nossa, mas é um nicho, ah, mas é um nicho pra essas mulheres, você não olha pra outras, né, mas a marca se posiciona assim, ela resolveu olhar justamente, ninguém tá olhando pra essas mulheres, então vamos entender o que elas querem consumir, não vamos só adaptar o que o mercado faz, a modinha do mercado, mas entender o que elas gostam de usar, então ela faz a marca pensando nisso, então isso eu acho realmente bastante interessante, porque a gente tá em outra dessas pautas, né, de grupos minorizados, que são as pessoas mais velhas, tem outro termo que a gente tem ouvido bastante, né, que é do etarismo ou ageísmo, então existe esse grupo, a população envelhecendo e envelhecendo bem e que consome, que mais do que querer consumir, ela quer se sentir bem, né, com as suas coisas, então as marcas também, agora a gente vê por aí, as de beleza, já tendo uma abordagem diferente e tal, então esse é um dos bons exemplos, né, uma marca que eu trabalho próximo, então a ML, ela olha pra um desses grupos, né, essas mulheres mais velhas, corpos diversos, então é muito legal. Eu amei que você trouxe esse exemplo, e tem uma pergunta dos meus queridíssimos da White Tofu, que eles são, né, meus maravilhosos, fazem o nosso tofu, o tofu mais gostoso das galáxias, eles botaram uma pergunta que eu achei muito interessante, existe algum tipo de selo ou certificação que as empresas podem estar solicitando pra demonstrar de forma mais clara o seu engajamento, porque assim, por exemplo, no caso dos veganos, né, então falando aí da área que eu conheço um pouco mais, existe o selo da SVB, existe o selo de não testar nem animal, o selo da PETA, são alguns selos que certificam, mas nessa questão da inclusão, será que existe algum selo pra isso? Olha, o selo específico que eu desconheço, eu sei que, por exemplo, as empresas maiores, elas fazem parte de um, de um, não é exatamente, não é uma certificação, mas existe uma, uma, é, vamos dizer, uma certificação sobre a transparência, né, então abrir lá as suas informações, inclusive entre as informações tem essa questão, é, dentro, tá dentro da pauta do desenvolvimento sustentável, né, a inclusão de pessoas, a diversidade e tal, então existe isso, é, nesse sentido, mas eu sei que ele é aplicável, assim, digamos, até pra empresas maiores, porque exige toda uma auditoria, né, então esses selos geralmente tem esses processos, e aí pra você passar pela auditoria, tem custos e tudo mais, então tem essa questão, pra empresas pequenas que tem o desejo, que já trabalham com essa consciência, tem o desejo de, é, levar isso para os seus clientes, é, é isso, é você colocar, deixar claro, tanto quanto, é, você faz a divulgação dos seus produtos pra vender, é, deixar claro, no mesmo nível, essas informações, né, então trabalhar a transparência nos canais que você tem com o cliente, e algumas coisas são perceptíveis, né, algumas coisas não precisam nem ser faladas, então, se você tem uma empresa com um quadro de funcionários diverso, isso já vai ser fácil de ser visto pelos clientes, né, o quanto você realmente se abre pra todas as pessoas, o quanto você ouve todas as pessoas que estão na empresa, então isso já é uma coisa importante, né, e mesmo dentro, se você tem políticas, por exemplo, de diversidade, ai, olha, a gente faz questão de ter uma contratação, um desenvolvimento das pessoas, e essa é a minha política, esses são os meus protocolos, colocar isso pras pessoas abrirem no seu site, num canto lá no quem somos, é, ou sobre a empresa, tal, nas redes sociais, também isso é muito importante, então, porque isso é uma coisa, né, que as empresas esquecem de falar, de colocar, elas usam essa, a publicidade, só pra esse momento de venda, então acabam só conectando com o cliente no momento que elas estão vendendo, mas olha como é importante que a gente fale pro cliente coisas além do que a gente vende, né, então é importante a gente contar, porque isso, de certa forma, suporta a venda também, né, vai dar apoio pra, pra que o cliente tenha mais confiança, tenha uma percepção melhor sobre a gente, então, então é isso, mas eu desconheço, isso pode até existir, eu acho que é uma coisa legal pra, pra eu investigar, bem interessante. Legal, e se tivesse isso, a gente podia super divulgar, né, porque, por exemplo, o selo, o selo vegano, o selo cruelty free, é um selo que todo mundo conhece, mas a gente nunca parou pra pensar nisso, eu achei incrível a ideia também, aliás, tem alguém que tá vendo a gente que é dono de empresa de marca de moda, ó, ai, uma ideia maravilhosa, o selo é uma certificação, muito bom, e seria uma forma de ficar mais claro, que foi outra pergunta que a gente recebeu, né, pra gente, enquanto consumidor, isso também, né, pra, pra gente saber o que que a gente tá comprando, eu sou a louca de ficar olhando tudo quanto é produto, se tem selinho do, do coelhinho, porque eu já tô acostumada pensando na questão da sustentabilidade, e se tivesse um selo como tem o do fair trade, por exemplo, que é o comércio justo, quando tem, eu já fico logo, né, eu já fico logo feliz, já dá mais credibilidade, a gente já prioriza, né, sem dúvida, sem dúvida, mas mesmo essa questão dos selos, eu falo, a gente tá numa era, acho que essa era da informação é uma era também de muita responsabilidade, né, porque tem coisas que a gente acha que tá entendendo e não é bem assim, e até entra um pouco, eu sei que a gente tá falando de diversidade, específico, mas como tudo envolve desenvolvimento sustentável, né, a sustentabilidade como um todo, e essa questão, inclusive, tem uma, eu me interessei algumas semanas atrás por uma marca que fez uma campanha falando que tava, que tinha uns produtos que tinha, que tinha emissão negativa de carbono, você viu sobre isso? Eu vi. Você viu? E aí eu fui entender, então, e aí eu vou falar, né, até porque eu vi poucas pessoas falando sobre isso, então eu vou aproveitar o espaço pra falar pra mais gente. E eu fui investigar sobre isso, porque eu já tinha ouvido falar sobre emissão de carbono free, carbono zero, e virou um termo da moda, né, esses termos midiáticos, assim como sustentabilidade é um termo midiático, não significa mais nada, né, e aí eu fui entender mais como é que funciona isso, existe, existem algumas empresas, mas uma maior, assim, especial, que ela é responsável por fazer a conversão proporcional de emissão de carbono dentro dos processos das empresas. Então, se pra fabricação de uma camiseta branca eu uso um determinado número de emissão de carbono, que é danoso pro meio ambiente, eu, essa empresa faz um relatório a respeito disso, ela faz uma investigação de toda a cadeia de produção pra entender qual é essa emissão, e ela compensa isso com a plantação, digamos assim, com a plantação de árvore de modo direto, tá? Mas como é que é essa questão da plantação de árvore? Não é que essa empresa, ela soma lá a sua emissão de carbono e planta tantas árvores equivalentes. Essa empresa, ela transforma isso em moeda, ela entende o quanto isso vale em reais, em dólares, sei lá, e pega esse dinheiro e distribui pra organizações, pra ONGs, que fazem ações de recuperação, por exemplo, de floresta. Então, assim, quando a empresa faz, o que que essa marca, esse produto, essa camiseta carbono negativo? Ela está doando, está fazendo uma compensação dupla, duas vezes mais. Então, se ela tem, se essa empresa aí de auditoria constatou que ela tem emissão X, ela não só substitui aquilo, doando aquilo em dinheiro, mas ela doa o dobro daquilo. e aí ela diz que é negativo, entendeu? É a conta, ela doou duas vezes e ficou negativo, entendeu? Então, assim, é um malabarismo absurdo, absurdo, porque o ideal seria pra você, primeiro, assim, compensar coisas, já não é o caminho ideal, eu acho que compensar é o mínimo que uma grande empresa pode fazer, mas ela deveria, na verdade, investir pra diminuir dentro da cadeia dela e não ela emitir pra caramba e o que ela emite ela doa, duas vezes mais pra recuperar uma outra floresta, entendeu? Então, ela tá tampando um negócio aqui, ela tá abrindo um buraco aqui pra tampar outro lá e aí utiliza isso, né? Então, a chamada, tem uma campanha toda eco-friendly, aquela coisa maravilhosa, né? Então, a gente aprende que CO2 é ruim e aí se ela tem um CO2 negativo, nossa, parece que a roupa faz bem. É uma narrativa que parece que a roupa faz bem, não é que ela não faz mal, ela faz bem. Então, parece que eu compro aquilo e eu estou fazendo bem pra algum lugar. Então, assim, isso também acontece nessa questão de como que a gente pode manipular as narrativas, né? É tudo isso, é a forma como você manipula a história. É mentira que ela tá plantando mais... Não, não é mentira, mas ela não pode dizer que isso é alguma roupa que faz bem, não é uma roupa que faz bem, tá? Que é a roupa que vai transformar o mundo, que é a roupa do futuro e tal. E a mesma coisa nessa... A gente vê muito esse tipo de narrativa na indústria alimentar, na verdade, né? Com aqueles produtos que você vê uma moça fazendo yoga na embalagem do produto com aquela... Tudo branquinho e aquela... Nossa! E aí você olha pra quando você fala Nossa, faz bem. Na verdade, aí você vai olhar atrás a composição nutricional do negócio, tem uma lista de nome feio que você não consegue nem pronunciar. E é mais ou menos isso que você tá falando, né? Se a gente for traçar um paralelo pra diversidade, eu acho que é um pouco isso. Porque você pega uma marca e fala Poxa, ela apoia pessoas, tem todo um programa de desenvolvimento, mas pode ser que seja também só um malabarismo. Então, eu acho que o segredo do sucesso aqui é aprofundamento nas questões, né, Thaís? Exatamente. E, ah, uma coisa importante que eu gostei muito que você falou, não só a gente olhar pra essas marcas e ficar cobrando elas, mas até que o meu trabalho é um pouco disso, tanto que eu não gosto, sabe? Você vê minhas redes e tal, eu não tô ali gongando marca e falando olha a marca grande fazendo errado, olha não sei o quê. Mas pelo contrário, eu tô olhando como é que essas marcas estão se destacando, chamando a atenção pros pequenos, pra falar, viu, olha lá, eles estão fazendo errado, mas você consegue fazer certo. E no mesmo momento, enquanto consumidores, que a gente valorize mais as pequenas empresas. eu acredito que marcas têm que trazer uma inclusão de pessoas diversas, né? Você compra diretamente pessoas diversas, na hora que você vai escolher um produto, sei lá, você tem que fazer isso. Então, você tem a oportunidade de ver um anúncio aí na internet, de alguém, grupos, né? Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, aí você tem uma mulher ali, você tem uma pessoa negra, você tem uma pessoa LGBTQIA+, prioriza essas pessoas. nada melhor pra priorizar do que você dar dinheiro direto na mão delas, entendeu? Então, não é só cobrar as grandes empresas de, nossa, invistam em alguém, porque senão a gente também tá fazendo um malabarismo, sabe? Então, às vezes é a gente mesmo ter a ação direta. Então, apoia essas pessoas, sabe? A gente mesmo. Então, compra local, tem uma pessoa mais velha no seu bairro que faz um produto, investe naquela pessoa, né? Não vamos esperar, a gente tem esse costume de sempre, como é que a gente pode fazer para cobrar que o outro faça. E muitas das vezes a gente mesmo pode fazer, né? Então, antes de pensar nessa mudança... Adorei. Adorei, Thaís, isso que você falou. Na verdade, assim, faz de total. E assim, você falou uma coisa que eu acho muito legal pra gente fechar essa live assim com chave de ouro pra vejada de diamantes, que é o seguinte, em tempos de ódio, de política do cancelamento nas redes sociais, falar de diversidade é justamente ir na contramão do ódio, né? A gente tá falando de acolhimento, a gente tá falando de inclusão, e seria muito estranho da nossa parte se a gente passasse essa live dando uma... agongando as marcas que fazem errado, como você falou. Não é? E eu acho que essa postura que você trouxe, na verdade, tão naturalmente, deveria ser a nossa postura no dia a dia, né? O tempo todo. Então, ao invés de ficar apontando dedos em quem tá fazendo errado, é a gente olhar pros três que estão apontados, pra gente falar como eu posso fazer certo. Vamos ajudar quem tá fazendo certo. Vamos olhar pro lado positivo. Isso também é inclusão. Total. E assim, se a gente tá falando de inclusão, que a Endocrinus Fashion Week tá falando de diversidade, mas na verdade também tá falando de inclusão, inclusão é você não ficar apontando o dedo pro outro. Inclusão é o contrário, é você tentar entender que, tudo bem, aquela pessoa errou, às vezes até por não saber. Então, um exemplo do que aconteceu aí, trazendo um pouco de novo da questão da sustentabilidade, né? Teve algum tempo atrás, eu fiz uma limpa dos meus jalecos no hospital médico, e eu queria doar o tecido, porque eu não queria simplesmente jogar fora. Eles não estavam, estavam mais velhinhos e tudo mais. E eu perguntei se tinha alguém que fazia reciclagem de jalecos, ou que, enfim, que recebeu tecido. E aí, algumas pessoas me responderam, assim, no inbox, no privado, falando assim, gente, eu nunca pensei nisso. Um monte de médico, amigo meu, enfermeiro, nutre, nossa, é verdade, né? Isso pode servir, sei lá, de material pra fazer tanta coisa. e aí tem uma outra pessoa que entrou no inbox pra mim, ah, mas com certeza seus colegas médicos não vão saber porque o médico não tá pensando nisso. Começou a vulgar o médico. Eu falei assim, gente, mas muitas vezes a pessoa não faz porque ela nunca parou pra pensar nisso. E às vezes o nosso papel é só fazer isso, é só despertar, porque basta despertar um coração puro que vai pro lado certo. Então, assim, isso é uma forma, isso pra mim é um valor muito importante, Thaís. E é talvez por isso que a gente tem uma parceria tão longa, né? Desde 2017, trabalhando juntos pontualmente, mas enfim, sempre caminhando em paralelo e fazendo coisas juntos porque eu também acho que a gente não tem que perder nosso tempo apontando dedos, olhando o defeito dos outros, causando mais violência no mundo. Eu acho que a gente tem que fazer o contrário, trazer amor pro mundo. Olhar pra diversidade, olhar pela inclusão, olhar pela sustentabilidade e tudo isso. Então, assim, dito isso, a gente tá nos minutinhos finais da nossa live que eu nem senti passar o tempo. Foi maravilhosa. Eu queria que você deixasse um recado final pra galera, pra gente encerrar essa semana de moda em grande estilo com toda essa amor que você tem nesse seu coraçãozinho lindo. Ah, que fofo. Parece que eu sou super fofa, né? Eu sou brava, meu senso de justiça é puradíssimo. O nosso, né? Que eu sei dizer também é. Não, a gente gosta de tudo certinho, mas a gente gosta de ir lá e fazer, né? Ah, Ju, gostei tanto. Gosto tanto quando a gente tem esse espaço pra trazer, como eu falei, não ver barreiras, né? Nas temáticas, entender como tudo tá conectado e amo que isso seja muito o perfil do seu trabalho, né? Também eu tento que seja do meu. E de modo geral é isso. Eu tive a oportunidade de ver, não consegui ainda ver tudo das outras lives, mas eu achei que só de você abrir esse espaço justamente pra essa diversidade de pensamentos que é tão importante, né? Então a gente entender, começar a olhar pras coisas com um pouco mais de profundidade e saber que é preciso juntar todo mundo, olhar pra todas as vivências e pontos de vista que estão além do que são os nossos, né? E é só assim que a gente vai conseguir de fato ter uma evolução, né? Uma evolução só feita por um pequeno grupo de pessoas não adianta de nada. Então a gente tem que lutar pra que todo mundo seja incluído, né? Em todos os sentidos. Então tem a voz, tem a poder de opinião, de escolha e do sistema que a gente vive e a gente sabe que muitas vezes o poder tá ligado com a questão financeira, muitas vezes não, sempre tá ligado com a questão financeira. Então que se isso é importante pra empoderar as pessoas, a gente fala muito também de empoderamento e tal, pô, empoderamento é que a pessoa possa fazer as escolhas sobre a própria vida, né? Então a gente precisa lutar pra que todo mundo possa. Então não é só dar uma pequena parcela, olhar pra aquelas pessoas, mas é justamente dar mais poder pra elas em todos os sentidos, né? Então é isso. Tentar fazer a nossa parte, tentar valorizar que a gente sabe que faz tão bem, a gente vai se juntando com gente boa e vai se fortalecendo. É isso. Ai, arrasou! Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada mais uma vez por você dedicar um pouquinho do seu tempo pra gente pra trazer tanta informação de qualidade aqui pra galera. Queria agradecer a cada um de vocês que tá ao vivo aqui com a gente nesse frio no dia de hoje. É! Não teria porquê estar ao vivo se não fosse por vocês. Então, meus amores, vocês que estão aqui, muito, 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 muito obrigada. Thaís, não sei, quem sabe ano que vem a gente faz outra edição e você não volta porque você já é que tem linha marcada aqui no Enoque com o meu chupique, né? Que bom. Me chame sempre que eu amo. Ai, eu também adoro quando você vem. Muito obrigada, minha querida. E é isso, gente. Meus amores, boa noite. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram dessa live, não esquece de encaminhar pra outras pessoas que também vão se interessar por esse assunto. Compartilha. Tem muita informação legal que foi falada aqui hoje. Muita, né, coisa pra gente refletir. A Glócia tá dizendo que as lives assim aquecem o coração. É, o coração tá quentinho. Tá frio lá fora mas o coração tá quentinho. É, exatamente. E é isso, meus amores. Sigam a Thaís. Segue a gente aqui. Quem não me segue quem veio do Insta da Thaís e a gente vai continuar essa conversa aí ao longo do tempo, tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus. E Thaís, muito obrigada, querida. Obrigada, Ju. Um beijo pra você. Até amanhã. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.